Dona Elaine, de 61 anos, vive em uma pensão no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O local foi tomado pela água e ela obrigada a deixar a moradia. Desde o dia 4 de maio, a cuidadora de idosos está em um abrigo. Entre outros tantos cuidados, ela recebeu vacinas e agradece. É super importante, porque aqui tem mais de várias pessoas, tem milhares de pessoas aqui, crianças, idosos, cadeirantes. E eu, com meus 61 anos, um entra e sai aqui. E algumas pessoas daqui estão saindo também para trabalhar e depois retornam. E aqui a gente fica muito tempo junto. É muito importante essa vacina da gripe, sim, para prevenir, para a gente ter um certo cuidado a mais. Em todo o estado, são 830 abrigos, onde estão mais de 77 mil pessoas. E todas vão poder se imunizar. O Ministério da Saúde já garantiu mais de 1 milhão e 200 mil doses das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubeula, raiva e picadas de animais. Além de influenza e covid. Os imunizantes foram escolhidos pensando nas principais necessidades das pessoas que tiveram contato com a água de enchentes. Além dos profissionais, socorristas e voluntários que estão apoiando as ações de resgate e assistência aqui. E temos uma preocupação grande com as doenças relacionadas ao inverno. As temperaturas caíram, as pessoas estão abrigadas, então a aglomeração de pessoas, então o risco das doenças de transmissão respiratória. Então síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, as doenças respiratórias. E para isso a gente tem vacinas. Então assim, a nossa recomendação é que as pessoas se vacinem, procurem uma unidade de saúde, procurem um abrigo que tenha um posto de vacinação. A maioria deles tem vacinação. As vacinas estão disponíveis nos abrigos e nas unidades de saúde em funcionamento. Quem estiver abrigado será vacinado no próprio abrigo. Quem estiver desalojado, isso é, na casa de parentes ou outras pessoas, deve procurar uma unidade de saúde para se vacinar. Renata é voluntária. Ela conta que o marido está dentro d'água desde o início das enchentes, ajudando a salvar vidas. E ela ajudando como pode. Em casa, todos já se vacinaram. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem esse histórico, né, de tomar cuidado com a gripe, pela temperatura, pela umidade, né, normalmente um frio rigoroso. Esse ano ainda, com a umidade, o pessoal se molhou muito e durante muitos dias. Então é super importante até o fato de estarem aqui no abrigo, facilita para o pessoal não precisar sair daqui e ir até algum lugar que não é o seu postinho, que normalmente é o de origem, próximo de casa, para não ficar sem a vacina, porque agora acho que vai ser mais importante do que nos outros anos. Poucas pessoas que estão nos abrigos conseguiram salvar os documentos. Mas não há motivos para a preocupação. Na falta do cartão de vacinação ou impossibilidade de registro em um sistema de informação, a coleta de dados simplificada vai ser utilizada. O importante é se imunizar e ficar protegido contra doenças imunopreveníveis.